Já estamos de volta, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia e pessoal, a gente já vem comunicando vocês há alguns dias sobre uma noite cultural que nós teremos aqui na nossa cidade. Na próxima sexta-feira, dia 24, vai ter ali uma noite nordestina, trazida para o nosso município, pela nossa nordestina arretada, Fafá Bife. Fafá, que é nossa super parceira aqui da programação, sempre estamos juntas em vários eventos e dessa vez não poderia ser diferente, então a gente vem para falar desse evento que com certeza vai passar a ser também parte do nosso calendário cultural. E essa é apenas a primeira edição de muitas que está por vir e a gente quer aqui, junto com a nossa amiga Fafá, Maria Bonita e Lampião, fazer esse convite especial para vocês também pessoalmente. Que bom recebê-los aqui no nosso programa, Fafá. Gente, eu falei, Fafá, vamos lá. Ela falou, olha, eu vou me preparar e ela se preparou no estilo para estar aqui hoje. Bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui, eu, a Maria Bonita e o Lampião. Olha, que lindo. Apresenta para a gente, são daqui da cidade mesmo, Maria Bonita e Lampião? São, eles são o Brian, que trabalha comigo e a esposa dele, a Melissa, é um casal. E eu contratei eles para ela ser, ela é linda, ela é linda, ela parece com a Maria Bonita. Olha aí. E ele também é, trabalha comigo. Legal. Fafá, essa cultura é tão gostosa, nós temos tantos nordestinos ou pessoas já da segunda geração de nordestinos aqui na nossa cidade, muitos que vieram para cá para trabalhar, amam já a Rondônia, já faz parte do nosso estado, já se consideram também rondonienses, mas aquela cultura gostosa é muito difícil de ser deixada para trás, né? A senhora é uma dessas pessoas, inclusive. Isso, eu moro aqui em Rolim há sete anos e, aliás, eu nem vim para Rolim, eu vim só passear. É mesmo? Mas eu me apaixonei por Rolim de Moura. Olha isso. E eu já disse, eu não volto mais. Mas, como o sangue é nordestino, a cultura é uma cultura muito bonita. Olha esse sotaque. E eu sei que aqui tem muito nordestino. Tem muito. E como o São João, as festas juninas, é top lá no Nordeste, eu senti falta. Desde quando eu cheguei, eu senti, aqui tem os arranhás, mas não é como lá. Não é igual. Tem a diferença e a cultura é outra de cultura. Aí eu fiquei, eu tenho uma irmã que mora aqui, disse, rapaz, eu sinto falta do São João. Aí a gente fez, o primeiro ano que eu estava aqui, a gente fez, mas depois ela viajou e teve a pandemia, não tinha mais como a gente fazer. Aí eu disse, não, esse ano eu vou fazer. Aí eu fui para Paraíba em abril, trouxe algumas coisas que aqui não tem, né? Sim. Então a gente vai fazer uma noite nordestina, um tributo ao Nordeste, uma coisa bem cultural, sabe? Você vai chegar lá no Salão Flores e Festas e vai se sentir no Nordeste. No Nordeste. A produção, inclusive, está a todo vapor. O espaço, o ambiente vai estar todo decorado. Exato. Né? A Fá disse que a produção está a todo vapor lá. Assim como na sexta-feira também, ela falou, olha, eu vou estar com o bucho colado no fogão. Isso, eu quero convidar o pessoal de Olinda e Moura, quem for nordestino, quem não for nordestino, quem for descendente de nordestino, para ir lá encher o bucho, como a gente fala na nossa terra, encher o bucho e dançar um forró pé de serra. Vamos ter o trio Don Quixote, que é Zabumba, Triângulo e Sanfona. Eles vão tocar, certo? Música ao vivo. E vocês vão se divertir, vão comer a cultura gastronômica. Esse é o foco, certo? É de você ir, se divertir e aproveitar e aprender da cultura nordestina. Nossa, imagina que lindo que será, viu, Rafa? É assim, mesmo quem não é do nordeste, mas tem o sonho de ir para lá, ou nas férias, a gente sabe que é uma das regiões do país mais procuradas, porque realmente tem muita cultura, tem muito a ser mostrado, muito a ser compartilhado. Então, sinta um pouquinho desse calor nordestino aí nessa noite cultural, sexta-feira no Flores e Festa, ali em frente ao CTG. Então, vai ter a música ao vivo e os pratos típicos. Tem ingresso ainda à venda? Tem, tem. Ingressos antecipados. A gente ainda está vendendo no telefone 984-13-9906. Você compra o seu ingresso antecipado, tá? A gente vai ter um cardápio com buchada, com baião de dois, com carne de sol, com arrumadinho, com escondidinho, com os bolos tipos da nossa região, certo? Lá você vai chegar e degustar uma batidinha de caju, uma batidinha de coco, que é bem típico no Nordeste, e dançar o Forró Pé de Serra. Com certeza. E assim, adquirindo o ingresso, pode comer todas essas delícias que a Fafa acabou de falar. Isso, o ingresso dá direito ao buffet liberado. As comidas você come à vontade. A nós vamos vender lá cerveja, água e refrigerante. Então, vale a pena, gente. É muito em conta por tudo que você vai ter à sua disposição nessa noite tão especial. Pode ir a Caráter, Fafa? Pode, quem quiser ir, pode ir a Caráter. Você vai ter um concurso de forró com a professora Glenda. Sério? É, ela vai estar animando a festa. Olha aí. Temos outros parceiros, como a Dona Flor também. Legal. E a minha irmã, que vai ser a decoradora, a Lúcia, do Flores e Festas. São parceiros maravilhosos. E a Glenda vai estar lá, viu? Com o concurso de forró. Muito bom. Então, quer ir? Entre em contato agora mesmo, tá? Já tem vários ingressos que foram vendidos, mas o seu está reservado. E a Fafa, saindo daqui, já vai te dar um retorno. Você já pode adquirir o seu, da sua esposa, do seu esposo, dos seus amigos. Deixa já tudo organizado. Certo. Eu vou deixar com você o ingresso para ser sorteado amanhã. Tá ok? Uh, legal. Bora lá, Fafa. Com certeza vou sortear uma aqui para os nossos telespectadores. Então, amanhã é dia de sorteio. Por que amanhã? Porque na sexta já é a festa, viu? Vai ser sexta-feira, dia 24, no São João, diferente, com uma noite nordestina. Maravilhoso, Fafa. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada pelo ingresso também, né? Para o pessoal de casa. Agradeço e espero todo mundo lá, tá? É só ligar para antecipar o seu ingresso. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço aqui vocês. Lampião, Maria Bonita. Ficaram caladinhos. Estão prontos para o cangaço, viu, minha gente? O povo ali. Olha isso. Aí ela tentou segurar a risada, mas eu não vou nem mais... Olha lá. Que bonito. Gostei. Muito lindo mesmo. Ah, e a Fafa disse que trouxe várias coisas do Nordeste. Vários acessórios, roupas, coisas que a gente não costuma ver aqui com frequência. Olha esse. Aham. Né? Trouxe. Inclusive, todos os meninos que vão trabalhar, as meninas vão estar... Vão estar caráter? Maria Bonita e vaqueiro. Ai, que show, Fafa. Nossa, estou super curiosa para ver. Não sei. A decoração está sendo feita com muito esmero, com muito amor. São duas nordestinas na festa, né? Que sério cor. Vocês sabem que essas mulheres são arretadas, né, minha gente? Preciso falar mais nada. Fafa foi quem que falou para mim. Não queira ver a Fafa brava. Alguém falou isso para mim. Falei, não, eu nem cutuco onça com varacor. É difícil eu ficar, mas quando eu fico, sabe, perto. Não, minha filha, esses nordestinos são arretados demais. Liga, obrigada. Sucesso, tá? Obrigada. Obrigada pela parceria.